1, 2, 3 e... Ouvi da minha desdita, certo o dia em que eu passei Numa ruela tão estreita que onde fico eu já nem sei Calhou de estar à janela nesse dia àquela hora A criatura tão bela que naquela casa mora Delicada de cintura e com setas no olhar Ao ver a minha figura sorriu e mandou-me entrar Nesse dia à mesma hora não chegou pelo jantar O fiador da cidade e lá o foram procurar Veio dar à beira rio, sem roupas, sem cor desfeito Com as vergonhas de fora e três facadas no peito Por nunca ter um tostão fui o principal suspeito Fizeram de mim o vilão naquele golpe perfeito Logo de meiazinha ao juiz eu fui chamado E qual não foi o meu espanto eu já lá tinha estado Era aquela tal voela estreita como a minha sorte Sem ter ninguém à janela, desta vez bati à porta Sem nada que desculpasse, obra que eu não assinei Fosse qual fosse o desfecho eu nada tinha contra a lei E o meu álibi ficou preso no nó da minha garganta Sei que se põe à janela e se houver sol Aí lá que... ... ... ... ... ... ... ... Amém.